Vem comigo, DDD3399111443, abraçando o Teoflotone, minha querida Nandinha Ornelas e a vovó Mafisa, vovó de Vitor Cui, fez um café, ó. Sensacional pro apresentador. Boa tarde, Nico. A Elton do Bairro Granduquesa tá na hora do melhor jornalismo de GV que eu conheço. Aí é meu amigo, é amigo de infância, né? Todos vocês são espetaculares, são profissionais de grandes talentos. Obrigado, Aelton. Tamo junto, garoto. Próxima. Boa tarde, Nico e equipe. Oi. Venho agradecer você. Eu? O que eu fiz? Deixa eu ver. Ao Fantônio e o Vitor, pelo empenho, pra que eu pudesse me conhecer. Foi mesmo, rapaz. Eu tava lá na casa da vovó Mafisa. A Cleide foi lá, rapaz. Me dá um abraço, fez foto. Mandou a foto. Não, Cleide. Oxi. Foi um grande prazer conhecer você, pessoal. Maravilhosa, simples e com carinho enorme com os telespectadores. Se eu era sua fã, agora sou o mais ainda. Te adoro. Cleide, beijo pra você. Um beijo pra todos que eu fotografei lá. Fui na feira. Fui num monte de lugar. Foi legal de uma... Os pastores, que eu esqueci o nome de todos eles. Alô, pastor Jorge. Manda um abraço pros pastores aí, que eu não peguei o nome de todos eles. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Deus abençoe grandemente a tua vida e toda a sua família. Você é nota mil. Mil. Obrigado. Manda um abraço aqui pra nós, hein. Itaipé, Minas Gerais. É o Pedro Henrique. O homem gosta de violão, olha lá. Apareceu na foto lá. Viva Itaipé, Pedro Henrique. Boa tarde, Nico. Aí, ó. Lá na praça, tchau, tchau. Boa tarde, Nico. Essa é a Maria Emanuele, que ficou doidinha com você. Ficou mesmo, tá? Ficou mesmo. Manda um abraço pra minha mãe, Ione, e irmã Brigitte, aqui em Toflotone, bairro Ipiranga. Olha lá os atores lá do Samu, lá fazendo teatro, lá no encerramento do Maio Amarelo. Ah, que legal. Obrigado pelo carinho, viu? Um beijo pra ela aí, Jane, pra toda a sua família. Nico, um abraço a todos aí, que estão sempre ajudando esse programa a ser um sucesso. E é um timaço, tá? Produção, Danieli Werneck, o Arley Sobrinho. Direção de jornalismo, Albuquerque Júnior, filho do seu Neri. Na edição tá o Abraham Corderô, o Gustavo Paim e o David Stefano. Na edição, o chefe aí é o nosso editor revelação, Felipe Ribeiro. Camilo Oriol tá lá ajudando também. Aí lá no News tem o Leoporto. Alô, Leoporto. Aqui, os vivos só dão acerto por causa dele. O Valber, rei dos merchanz, o Gabigol que tá fazendo essa barulhada no áudio aí. O que menino que só conversa com a gente quando o Atlético ganha? O Sabugosa. E o Panterinha. O Panterinha é o que põe o nome dele. Hã? O DS é diretor. Diretor, ele que manda. Eu falei o nome dele, já vou falar duas vezes por quê? Só porque ele é diretor? Você representa muito. Sou fã do Balan Geral. Um grande abraço. Sou o Cristielle do bairro Santa Terezinha. É um nome diferente, Cristielle, né? É, mas é bonito, bonito o nome. Lá no Santa Terezinha. Próxima! Nico, boa tarde. Estamos ligadinhos do Balan Geral assistindo você com muita honra. Aí, ô, com muita honra. Tô aqui apresentando também, né? Que alegria. Parabéns, você é incrível. Alex e Sofia. Estamos em Boston, Massachusetts. Você conhece lá, Lamoniê? Massachusetts? Você tem como ir lá, Lamoniê, em Massachusetts? Vai em breve, né? Sim. Olha, ô, ô, Alex. Se um dia eu for a Massachusetts, em Boston, vou na Lamoniê. Eu vou fazer um check-in aí, avisando que eu estarei por aí. E vocês vão lá me conhecer. Abraçar. Com a mão cheia de dólar. Toma, seu apresentador. Todo mundo quer, né? Um beijo. A audiência tá ótima. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. No 99, 111, 14, 43, o DDD. É o 33. Viva a alegria!